Essa estratégia é para novados e eu vou ajudá-la nela. Amigos, olá a todos, todos aqueles que negociam no Limps Trading. Quero mostrar uma estratégia muito interessante. Ela serve para cada qualquer um de vocês, seja iniciantes ou profissionais. Eu não acho que vocês já ouviram sobre essa estratégia, mas ela é muito simples e eficaz. Hoje vamos tentar aumentar o nosso depósito em pelo menos uma vez e meia. A primeira discussão, como vocês veem, a gente já abriu, então vamos para a análise. Em que se baseia a nossa estratégia? Primeiro temos de adicionar o oscillator, isto é, apagamos tudo, vamos para a seção oscillator, procuramos o indicador momentum, clicamos nele e isso, adicionamos com as definições padrões. Agora vamos analisar o gráfico. Olha o que a gente tem aqui. Em primeiro lugar, vamos ter uma tendência de alta, porque constantemente os mínimos do gráfico e os valores do máximo do gráfico aumentam. Isto é, 100% uma tendência de alta. Negociamos somente pela tendência, abrimos mais uma negociação para a cobertura e a entrada dessas duas negociações é o rompimento do último nível de resistência. Aqui tivemos a concentração em uma determinada área, onde o gráfico não conseguiu passar este nível duas a três vezes e assim que passamos este nível, passamos pela tendência de alta, rompemos este nível de para cima. Possivelmente uma pequena correção para este nível, de volta, mas o mais importante é que devemos recochetear desta área e ganhar. Então abrimos mais uma negociação, temos área de suporte, porque antes esta área tinha um papel de resistência e dela devemos fazer este movimento, seguindo a tendência de alta. E espero que tenhamos isso e esperamos pelo resultado da última negociação. Então, como você pode ver, no salto foi calculado pelo menos três entradas, conselho que você faça o mesmo com o seu salto e é acusabilhável que esta é a sua primeira vez negociando com esta estratégia. Só pelo menos quatro entradas, ou seja, ao máximo teremos 4 mínimos seguidos e a gente vê como a nossa estratégia já funciona assim por cima. Assim, não na primeira vez, só na primeira negociação. Na primeira negociação a gente abriu muito cedo, por aqui. Depois abrimos a segunda negociação e a terceira negociação no lugar certo, a partir do nível de reteste. A partir deste aqui, fechamos a terceira negociação e ganhamos. E já, a tendência de alta continua, o último valor mínimo é maior que o anterior e agora o movimento ascendente continua. O indicador momento nos mostra a interseção e ele é a confirmação de que a tendência de alta continua. Aqui temos a linha rápida azul e a linha lenta que é a amarela. Irei explicar um pouquinho mais tarde, vamos para a próxima negociação. Amigos, aqui abrimos a negociação para cima, nós comprimos o nível de resistência, vamos estudar o gráfico de forma detalhada na análise. O que temos aqui? Temos tendência de alta, porque os valores mínimos aumentam e os valores máximos também aumentam. Isso tudo indica a tendência para alta. E a negociação nós também abrimos para cima. Lembrando, se você é iniciante, negocia e somente a favor da tendência, porque se você negocia contra a tendência, você tem muitos mais riscos do que quando você negocia seguindo a tendência. Temos uma pequena reversão. Não sei se a negociação fecha em positivo ou não, mas logo abre a segunda negociação a partir do nível de esporte. Agora voltamos à análise. Nós aqui temos o nível, nos avançamos dele de alguma vez e recebemos uma reação para baixo. E agora chegamos neste nível, a vela grande rompeu este nível e depois do rompimento deste nível preparamos para movimentar para cima, provavelmente depois do reteste. Então, o que o indicador momento nos mostra? O indicador momento nos mostra a interseção destas zonas, mais ou menos. A linha azul de baixo para cima cruzou a linha amarela e porque ela se encontra acima da linha amarela, isso nos indica uma tendência de alta. Logo que a linha azul estiver abaixo da amarela, isso nos demonstra a tendência de baixa. Esperamos a reação, vamos às velas de 15 segundos. Pode ser mais fácil ver aqui e esperamos pelo resultado. O resultado, mais 476 e na segunda negociação, a partir da segunda negociação, nós jogamos essa situação aqui. E é muito confiante, vamos para um tipo mais próximo, então vamos para frente. Amigos, aqui também podemos fechar uma boa negociação para cima e também analisamos porque aqui e agora, antes de tudo, olhamos para o gráfico globalmente, nós vemos que houve uma tendência de baixa por mais pouco tempo e não mudou e ficou a tendência de alta. Aqui temos uma mudança de tendência, os valores mínimos aumentam, tal como os valores máximos. Em geral, neste momento, a tendência é de alta. O que a gente vê também, vemos a zona de suporte está aqui e a gente se localiza nela. Eu abri uma leução a partir da zona de suporte para cima porque eu acho que poderemos muito bem dela nos reverter. Agora, vemos enquanto tem uma negociação fecha, aqui daqui a pouco, então esperamos. O indicador no momento nos mostra que a linha azul está acima da amarela e isso indica a tendência de alta. Por isso, abrimos a negociação para cima, seguindo a tendência. Vamos observar melhor este nível. Por várias interseções, o nível aqui é definido. Aqui tem o papel de resistência e aqui também. E aqui foi de suporte e dele também nos afastamos do limite mesmo aqui embaixo. E em geral, pela tendência de alta, continuamos nos movendo para cima. Uma análise simples, então vamos à próxima situação. Amigos, aqui foi inicialmente uma negociação para cima, mas ela só será feita logo após a quebra do último nível de resistência. Este nível de resistência se localiza, deixa eu mostrar, com a linha da linha horizontal. Pegamos a linha horizontal e inserimos mais ou menos aqui, nesta área. Se localiza a resistência, a última. E logo que rompemos, avisarei se podemos sem problemas entrar na negociação para cima, porque mesmo que o indicador nos mostre tudo que está normal, há o risco de que simplesmente a gente se afaste deste nível de resistência, como houve uma reação, uma aqui e pequena. Agora vejamos como o nível se aparece aqui. Aqui tivemos uma reversão, talvez tivemos uns tantos, se olhamos para baixo, mas em princípio eu espero o compimento este. E agora podemos abrir a negociação para cima. Acho que concordam comigo, por isso abre um gráfico mais visível e esperamos pelo resultado. Então, amigos, como vocês viram, nós conseguimos negócios maravilhosos. Se você quiser negociar comigo, não se esqueçam do meu canal no Telegram. O link do canal Telegram está abaixo nos comentários fixados deste vídeo. Tivemos aqui duas séries. Então, implemente este tipo de negociação na prática. Desejo sorte a todos, bom trabalho e até breve.